Conta pra gente como é que se deu esse crime e como é que vocês chegaram até eles. As equipes de Rotam receberam informações através de Copom que havia ocorrido esse homicídio em Aparecida de Goiânia e diante das informações e as diligências feitas, conseguimos localizar e abordar o veículo que era utilizado no crime. Intensificamos o patrulhamento da região, abordamos esse veículo e juntamente com esse veículo estaria um casal que se identificou como Uber e inclusive chegou informações para o batalhão que esse Uber já trabalhava para o crime tanto que durante a busca veicular foi encontrado porções de maconha e uma balança de precisão. Indagado sobre esse crime, o casal confessou ter participado juntamente com outros criminosos que estariam em outro imóvel que era utilizado como ponto de tráfico de drogas. As equipes deslocaram até esse imóvel e ao avistar as equipes, esses criminosos tentaram evadir. Porém, sem isso, dois desses criminosos foram presos e durante a busca domiciliar foi encontrado um revólver, várias munições de diversos calibres, aproximadamente 7 quilos de maconha, balança de precisão e um celular sem procedência. resultando aí na prisão de quatro criminosos, um revólver, balança de precisão e aproximadamente 10 quilos de maconha. Agora, esse motorista de aplicativo, ele tinha conhecimento que estava transportando criminosos? Bom, como já tinha chegado informações que esse casal já trabalhava para o crime, juntamente já tem passagem por tráfico de drogas, entre outros crimes, eles chegaram através de informação que esse indivíduo, ele foi entregar uma droga para essa vítima, que era outro criminoso, e chegando lá reconheceu de ser de uma facção oposta à que eles eram. Então, onde eles reconheceram, voltaram e praticaram esse homicídio. Então, a causa desse homicídio foi disputa de espaços de facções? Isso, os criminosos reconheceram como sendo de facção oposta, voltaram e efetuaram os disparos e mataram esse outro criminoso. Já tem antecedentes criminais? Isso, já possui passagens por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, entre outros.